A tarde está quente em praticamente todo o país e também está bem dividida em relação à chuva e ao sol. O tempo está firme entre o Amapá e o norte do Rio Grande do Sul, passando aqui por grande parte no nordeste e também do sudeste do país. E nessas áreas que estão em verde, aí sim pode chover por causa do excesso de calor e de umidade do ar, principalmente nas regiões norte e centro-oeste. No litoral da Bahia, o que está ajudando a formar chuva é a aproximação de uma frente fria e outra frente fria, mas essa área de baixa pressão atmosférica aqui, juntas, ajudam a formar pancadas de chuva hoje na região da fronteira com o Uruguai. E a chuva mexe com as temperaturas? Olha, praticamente nada, o tempo está abafado. Em Porto Alegre mesmo, a máxima prevista é de 29 graus. A chuva por lá deve vir no finzinho do dia, já perto da noite. Em Salvador, máxima de 28 graus com 10 milímetros de chuva, mas como já choveu hoje, não deve ser muita chuva a partir de agora à tarde lá em Salvador. 10 milímetros também são esperados em Goiânia, que tem máxima prevista de 30 graus. E na região de Anápolis, em Goiás, em cima de 33 graus e em Porto Velho, 32 graus em Porto Velho, deve chover em boa quantidade, 25 milímetros. Macapá, Teresina, Recife, BH e Curitiba terão tempo firme a tarde toda e temperaturas em elevação. E aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo nós temos, hoje, nada de chuva, calor de até 28 graus. Agora amanhã, olha aqui, pode chover, mas para o finzinho do dia, depois desse calorão aqui de 31 graus, por causa da chegada de uma frente fria. E na quinta-feira tem previsão de queda na temperatura, por causa do tempo fechado e chuvoso. No Rio de Janeiro, condição parecida com essa de São Paulo, hoje máxima de 30 graus, amanhã calor de 36 graus, com essa chuva chegando à noite. E na quarta-feira o sol ainda aparece no Rio, mas com possibilidade de bastante chuva também. E amanhã, onde deve chover muito, é nessa área que a gente vê aqui, entre o norte do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, uma chuva que vai e vem ao longo do dia, para na grande parte de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, incluindo a região metropolitana, além dessa área aqui que pega o recôncavo baiano, estão nas regiões com alerta aí para chuva forte e temporais. Chuva que pode vir com raios, com ventania e até granizo em um ponto ou outro. A chuva mais persistente hoje está sendo esperada no oeste da região sul. O sol nem deve aparecer em parte do norte, também no noroeste do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. Nas áreas em amarelo, o tempo está firme por causa dessa alta pressão que traz um ar seco. E nas regiões em verde, previsão de sol e chuva. Essa previsão, sol e chuva, vale também para o oeste do Paraná, onde as pancadas de chuva insistentes nesse mês estão atrapalhando os agricultores e já chove nessa região nesse momento. Por lá, está faltando colher 30% do trigo e é preciso que a chuva pare para que as máquinas preparem o plantio da soja. O Paraná é o principal produtor de trigo do país e o segundo maior produtor de soja, atrás apenas de Mato Grosso. Uma das principais cidades produtoras é Cascavel e para lá a previsão é de chuva todos os dias dessa semana, como a gente vê nessas barras aqui em azul. Apesar da chuva, o sol também aparece e não chega a fazer frio. Os últimos dias estão chuvosos também em Salvador. As imagens que a gente vai ver, o dia seguido de chuva em Salvador, amanhã também pode chover por lá, mas a chuva já começa a perder força. Hoje tem chance de chover em todo o litoral baiano, também em parte de Sergipe, já nas outras áreas do nordeste aqui, só o Apino, como no Amapá e também no norte do Pará. Pancadas de chuva nas outras áreas aqui da região norte, no centro-oeste, no Triângulo Mineiro. E essa frente fria que a gente vê aqui vai provocar chuva também pelo estado de São Paulo, no sul de Minas e no Rio de Janeiro à noite. Já chove também agora em Goiânia e Brasília e em Belo Horizonte e Vitória, previsão de sol a tarde toda. Máximas de 30 graus em BH, também em São Paulo, 35 no Rio de Janeiro, 31 em Goiânia e 27 em Salvador. E no sul, temperaturas amenas. E é justamente quando a gente tem essa combinação calor e chuva que o risco de proliferação do mosquito da dengue aumenta. Ele está alto nessas áreas em vermelho, portanto, em grande parte do país. É uma previsão que vale para hoje, mas que deve se manter aí nos próximos dias. E amanhã, como fica o tempo? Amanhã, temos duas áreas com risco de temporal. Uma está aqui, olha, pegando o extremo sul do Amazonas, também o Acre. A outra pega a grande parte de Mato Grosso do Sul, o sul de Goiás, de Minas, o Rio e São Paulo. Da grande São Paulo até o sul de Mato Grosso do Sul e o Paraná, temporais mais intensos amanhã. E justamente por isso, a temperatura vai cair aí. A máxima, uns 7 ou 8 graus em relação à tarde de hoje. Em Campo Grande, também no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, teremos a condição pior, com tempo encoberto, chuvoso e sensação de frio. Máxima de 22 graus amanhã em São Paulo, com possibilidade de muita chuva por aqui.